Parabéns Felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o menino romão Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o menino romão Uma salva de palmas